Detal vai acontecer com a Oca na Agenda nos dias 2, 3, 8, 9 e 10 de 2023, em São Paulo. Estamos vindo aí. Olha, essa é uma pergunta bacana, mas assim, hoje a gente está aqui para confirmar que Detal, um festival da dimensão do Rocker Rio, está chegando em São Paulo, desenhado, inspirado na história, na cultura, na diversidade, na potência de São Paulo, confirmado para os dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023. E aí, uma das coisas essenciais para que Detal pudesse nascer em São Paulo foi exatamente a parceria com a Prefeitura, numa conversa onde a gente desenvolveu algumas alterações que precisam ser feitas em termos de obras civis, mesmo em Interlagos, para que, de fato, um evento dessa dimensão possa acontecer nas suas melhores condições, para que seja um evento tranquilo, seguro, cômodo para o grande público. E o que vai ser muito bom, porque, de uma forma ou de outra, fica um legado para a cidade, para todos os eventos que acontecem em Interlagos, que vão poder começar a ter um Interlagos ainda melhor para fazer grandes eventos que divulgam a cidade internacionalmente. Olha, o Detal, a semelhança do Rocker Rio, vai ter um line-up muito transversal para grandes públicos. É um projeto mainstream, mas cada um dos seus palcos, então quando a gente fala de palcos, o Skyline, que é o maior palco do evento, um palco de 90 metros de frente, 30 de altura, ele vai ter os grandes nomes da música mundial, da música nacional, como o Palco Mundo no Rocker Rio tem. Depois a gente tem o The One, que também vai ter grandes nomes, mas vai trazer encontros inéditos, vai trazer novos talentos e vai provocar conversas importantes nesse olhar de que somos todos um e a gente precisa se cuidar e se olhar para que a nossa sociedade funcione. E aí depois você tem o Factory, que vai trazer a cultura urbana com o hip-hop, com o street dance. Você tem a Praça São Paulo Square, que traz não só os ícones da cidade em termos de arquitetura, mas ela vai trazer jazz e blues, mas toda a performance artística de envolvência com o público vai ser inspirada nos anos 60. Então vai ser um mix onde o melhor do entretenimento vai estar reunido, a gente vai ter um musical feito de propósito, que vai estar partilhando esse espírito e essa vontade e o que é The Town na Arena Metrópole. Então é para todos os públicos, é sim mainstream, a gente está falando de um evento de 100 mil pessoas, pelo menos por dia, então não é um evento de nicho, mas tem essa beleza de quando a gente concebe o evento, não só a concepção por dia de evento atende a públicos variados, mas dentro de um mesmo dia você vai com a família, você vai com seus amigos, você não precisa gostar da mesma coisa, porque tem um pouquinho de tudo acontecendo. Olha, tem uma parte muito importante, que é a construção da magia em relação a esse evento, ao envolvimento da plateia, tudo que a gente está fazendo de comunicação começa hoje e vai até o abrir portas e quando acabar o evento em 2023. Então a gente vai fazer do jeitinho que a gente mais gosta, e comunicando aos pouquinhos, e soltando novidade, criando expectativa, mas também escutando muito o que o público quer ver. Isso é sempre um trabalho de base do que a nossa organização faz, que é pesquisa de mercado, entender o que o consumidor está querendo ver, e é assim que a gente começa a trabalhar o line-up, mas ainda está cedo. Ele é, o que a gente quer é, a gente está hoje criando uma nova marca do Brasil para o mundo. Assim como o Rock in Rio já passou em quatro países, o Rock in Rio de fato nasce no Rio de Janeiro para dar voz à juventude que lutava por liberdade de expressão no fim da ditadura militar, mas também para promover o Rio de Janeiro internacionalmente. Então a gente acredita profundamente no poder do entretenimento e da cultura como pilares fundamentais de uma indústria, que é tão potente quanto o turismo, e que traz impacto econômico. Impacto econômico significa construir escolas, hospitais, etc. Então, sim, a gente acredita que São Paulo merecia um projeto que falasse por São Paulo, que desse a cara de São Paulo no mundo, essa potência, essa diversidade, e ele vem todo tematizado. Não só ele vai falar de São Paulo, mas ele vai usar São Paulo e se juntar a São Paulo para mostrar como cidades, grandes centros urbanos, grandes cidades, podem ser lugares melhores para se viver, podem ser cidades sustentáveis. Ele não vai ser só música e entretenimento, ele também quer levantar conversas. É muito bacana que eu vi no brasão da cidade de São Paulo, que é eu não sou conduzido, eu conduzo. E eu acho um pouco essa voz que a gente quer dar. Detalm quer vir botar São Paulo como primeira pessoa, ditando tendência e regra pelo mundo. Olha, eu acho que sim, só que ainda não é hora disso. A gente está há 22 meses do Detalm acontecer. Primeira coisa, ele tem que ser acolhido pelos paulistas. Ele é da cidade. A partir daí, tudo é possível. Olha, sem dúvida nenhuma, quando a gente parte, Detalm é feito pela mesma organização, pelos organizadores Rock in Rio. Então, não há como a gente andar para trás daquilo tudo que a gente já conquistou, já fez e acredita. Então, a gente acredita, acima de tudo, no poder do entretenimento, como a ferramenta de unir pessoas, de mostrar que o mundo melhor é possível. E Detalm vai falar disso numa perspectiva de que a gente precisa olhar mais para quem está do nosso lado. A gente vai falar de sustentabilidade, a gente vai assumir as mesmas metas assumidas pelo Rock in Rio. Vai ser um evento ISO 20.121, que é uma ISO de eventos sustentáveis, da qual o Rock in Rio foi os primeiros eventos no mundo a ter essa certificação. Então, ele vai ser carbono neutro. Isso tudo vai acontecer e a gente quer mais. Só que a gente quer atingir novas metas, a gente quer andar para frente, a gente quer se juntar a quem está fazendo diferente, dar voz a temas, exemplos, do que se pode fazer de meio a como a gente, enquanto sociedade, pode criar um ambiente melhor para todos. E aí, não falando de sustentabilidade, nem porque está na moda, nem só na perspectiva econômica e ambiental, mas especialmente social. Porque eu acho que isso a gente já descobriu e está muito claro e a pandemia vem mostrar isso mais uma vez. As pessoas são o centro de tudo, só que a gente precisa estar em harmonia entre nós e também, obviamente, com o planeta, porque é a nossa casa. O Rock in Rio, eu não sei se você lembra, que o Rock in Rio já teve um musical, que não foi criado por nós, foi um barato, deu super certo, passou pelo Rio e para o São Paulo. O que a gente começou a ter cada vez mais necessidade era de ter esse talento dentro de casa e que a gente tivesse mais musculatura e mais agilidade na criação de conteúdos. Então, quando você olha para isso tudo que está aqui, dos vários palcos, a cenografia, os conteúdos que vão nas telas, os momentos épicos que acontecem, a gente hoje consegue criar com a nossa própria voz, obviamente, com muitas parcerias, com muitos fornecedores extremamente talentosos, mas a gente tem a criação dentro de casa. Então, o Rock in Rio vai ter uma apresentação, um espetáculo chamado Irapuru, que é criado internamente, também com parceiros. A gente vai ter no Metrópolis esse musical criado para retratar o que é o espírito de The Town. Isso tudo tem uma base interna e tem muitas parcerias internas, porque isso eu acho que é um dos grandes diferenciais da nossa organização, é que a gente não quer saber fazer tudo, a gente quer saber quem é que faz o melhor e se juntar com eles. Cinco dias, 350 mil metros quadrados, mais 600 mil pessoas, 27 mil pessoas trabalhando, um impacto estimado de 1,2 bilhão na economia de São Paulo, que, de novo, isso traz escola, emprego, hospital, investimento na cidade, e, acima de tudo, dar essa voz para essa cidade potente, poderosa e diversa que a gente sabe que São Paulo é. P-P-P-P-P-P-I-T-E-9 A Rádio Rock